Não, pois é, irmão, realmente a juventude tá estragada, né, cara, tá complicado, o Brasil aí tá complicado, melhor a gente aqui ficar no pira aqui em Santa Mônica mesmo, Los Angeles, é o pique, né, não? É, mano, e essa camiseta aí, derramou um suco de uva aí, mano, de groselha, é? Opa, tinha um mosquito na tua cara, irmão! Votem, votem, Homem-Aranha, vereador de Santa Mônica, Homem-Aranha, e aí, Flash, vota em mim, cara! Ah, vereador? Homem-Aranha, você por acaso vai virar político, mano? Sim, eu quero virar político e acabar com as pessoas que... O que aconteceu com esse cara aqui? Ah, eu tinha... Pousou um mosquito na cara dele, eu fui dar um tapa e ele caiu no chão. Ah, Flash, isso é errado, cara, você é um super-herói, você não pode bater nas pessoas! Não, mas ele só deitou pra dormir, eu acho que não foi por causa disso que ele caiu. Agora, sério que você quer virar um vereador do Pierre? Sim, ó, aqui agora tem um sinalizador, com esse sinalizador vai sair uma fumaça que as pessoas... O Samu vai ver e vai vir salvar esse cara. Caramba, você é um excelente candidato a vereador, Homem-Aranha. Ha, vota em mim, número 24. Homem-Aranha, mas olha só, pra eu poder votar em você, eu preciso que você ensine... Ai, pia da mãe... Peraí, eu tenho que quebrar essa coisa aqui, ó. Por que ela tá fazendo as pessoas tropeçarem? Ai, eu sou o vereador da cidade, corra, um pessoal! Realmente, isso aqui faz tropeçar muito, Homem-Aranha. Depois, quando você for o vereador, você tira, por favor. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, isso já não deu certo! Parece que hoje o Flash foi pro lado do maior prédio do mundo, aqui no GTA 5. Como vocês podem ver, o Homem-Aranha tá se candidatando a vereador do Pierre. Que doideira, velho! Pra quem não sabe, vereador é um político que cuida do bairro, uma parada assim. Então, ele tá ali e ele tá querendo cuidar daqui do Pierre, da área e tal, da praia e tudo mais. Não sei se tá se saindo muito bem, porque como vocês podem ver, tá tudo em chamas. Mas vamos ver o que vai acontecer hoje até o Flash pular do prédio. Vai deixando o seu joinha e assiste até o final pra gente acompanhar essa aventura. Ai, ai. Tá bom, Homem-Aranha. Olha só, pra eu votar em você como vereador, eu vou precisar da sua ajuda pra virar um Spider-Man. Porque eu cansei de usar a minha super velocidade de Flash. Olha aqui. Se você quiser ser um vereador igual eu também, vai ser com os seus poderes e não com o meu. Só que mais eu posso te mostrar como é o dia do Homem-Aranha aqui pra você. Eu não quero ser vereador, eu só quero ver como é o dia do Homem-Aranha. Porque, olha, cada um tem super poderes diferentes. E os super poderes do Flash já me enjoaram um pouco, tá ligado, Aranha? Ah, mas... Ah! Ai, meu Deus, caí aqui, bati, ó. Mas Flash! Ah, esse deve ser seu carro e você tá quebrando a porta, né? É meu carro, eu esqueci a chave lá em casa. Ah, e como você ligou ele? Ligação direta, irmão. Ah, em carro automático é meio difícil isso, mas tudo bem, Flash. Então você quer saber a vida de Homem-Aranha por um tempo, né? Exatamente o que eu quero. Vamos começar aqui, pode parar aí, pode parar aí. Opa, parei. Desce com o pai, desce com o pai-Aranha, segue aqui, ó. O que será que esse Homem-Aranha vai fazer com o Flash, galera? Parece que ele tá levando ele pra um beco estranho. Olha aqui. Agora você vai ter que dar um salto daqui, que nem o Homem-Aranha, e soltar a arte e ir até o carro. Quer ver, ó? Um, dois, três e... Nossa, Homem-Aranha, que incrível. Galera, o Homem-Aranha é de superpoderes mesmo. Tá, vamos ver se o Flash consegue fazer isso. Vamos lá, aqui. Três, dois, um e... Uou! Ai, o seu poderzinho não foi tão bom, mas foi bom. Droga, deixa eu tentar de novo. Calma aí, Aranha, calma aí, vou tentar mais uma vez. Um minuto. Três, dois, um e... Uou! Ai! Cara, você está bem? Vou jogar o sinalizador pra ambulância vir aí, ó. Ah, Homem-Aranha, eu acho que eu não vou conseguir aprender a ser um aracnídeo igual a você, cara. Uai, agora a gente vai fazer um salto um pouco mais difícil, porque você precisa de adrenalina em você, cara. É sério, né, mano? Eu precisaria de mais adrenalina mesmo. Eu tô com uma vida muito pacata. Tá, agora a gente vai dar um salto do carro. Eu vou meio que voar com esse carro e você vai dar um salto, cara. Que isso, duvido. Nossa Senhora! Peraí que me deu certo. Meu Deus, que incrível. Caraca! Esse Homem-Aranha tá completamente pirado. Uma hora sobe, uma hora sobe. Nossa Senhora, não é possível. Tá difícil, hein? Vai, vai. Uou! Uou, deixa eu pular! Uou! Ai! Mas que salto bosta, Homem-Aranha! Me desculpa, acho que você tem que dirigir e a gente tem que pular do alto. Peraí. Vai lá, vai lá. Peraí. Beleza, vamos... Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma subida, deixa eu te ensinar como é que é, ó. Calma aí. A gente vai pra uma subida aqui, ó. Um minuto. Aqui, aqui já tem uma subidinha, ó. Uou! Aí! Aí, Flash! Pula! Uhul! Uou! Cai de pé! Uou! Uhul! Vou cair na piscina, na piscina, na piscina! Pelo amor! Uou! Quase! Ai! Ai! Me quebrei! Ah! Ai, Flash! Cadê você, cara? Deixa eu ir até aí, que é meu poder de 3. Ai, me quebrei! Ai! Vou ter que jogar aqui! Samu! Samu! Vem ajudar ele! Vem ajudar ele! Vereador Homem-Aranha! Vereador Homem-Aranha! Ah! Tá me queimando isso, Homem-Aranha! Pronto! Agora! Gente, você se preparou para o desafio final! Qual que é o desafio final, Aranha? A gente pular do Maze Bank! Do Maze Bank! Isso! Mas eu falhei em todos os outros desafios! Mas agora é porque o Maze Bank é onde os garotos se tornam homens! Ai, galera! Eu acho que esse treinamento tá muito estranho! Tá, vamos lá então, Homem-Aranha! Segue o pai! Segue o pai! Que isso! Essa casa é sua? Não! A gente acabou caindo aí por coincidência! Ah, tá! Caramba! Vamos procurar um automóvel! Tia May! Me empreste o seu carro, Tia May! A Tia May estava ali! Eu sou seu fã, Tia May! Valeu! Pronto! Ó, fala que amou ela, hein! Que meu tio Ben vai voltar do túmulo só para te pegar! Ai, Homem-Aranha, tá muito engraçado, cara! Tá! Agora vamos direto para o Maze Bank! Leva a gente no F2 que é mais fácil, amiguinho! Olha lá! Olha, o carro da Tia May, ele é super especial! Nossa! Ela vara todo tipo de... É o Aranha móvel, de May móvel! May móvel! Aaaaaaah! 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 Você pegou! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Galera, o Flash caiu do maior prédio do mundo! Vamos subir lá em cima de novo e ver se vai rolar o treinamento! Beleza, Aranha! Estamos aqui! Desce aqui, Arachnidium! Arachnidium é você... Ai! Oxi! Tá, Flashnidium! Desce aí, pai! Tô indo, tô indo, fellas! Cheguei! Uh! Pronto, chegou! Agora é só você pular e soltar a teia! Será que eu consigo pular e cair naquele guindaste ali? Nossa, você vai ter que ser... Aaaaaaah! Meu Deus! Eu sou a Tateia, Flash! Vai, velho! Tem a Tateia, tem a Tateia, tem a Tateia! Uou! Eu tô conseguindo soltar a teia! Olha, olha, olha! Uhul! Eu consegui! Conseguiu, fella? Consegui, fellas! Ai! Você conseguiu, cara! Parabéns! Você agora é um Homem-Aranha! Mas se você quiser ser vereador, eu vou te bater porque eu sou o único vereador nessa cidade! Aranha, eu consigo escalar o prédio também! Oxi! Oxi! Uou! Iiiiihau! Boa, fella! Boa! Ai! Vamos fazer um projetinho, Homem-Aranha! Hum! Qual? Um projetinho, fellas! Qual projetinho, fellas? Vamos montar uma mansão? Um projetinho, uma mansão maromba! Uma mansão! Com várias garotas, funkeiros... Sim! E o cremosinho! O cremosinho! Ficar dançando com a ruivinha de ma... Aaaaaaah! Iiiiihau! Solta a teia, fella! A minha teia acabou, aranha! Solta a teia, fella! Fela, fella! Não solta a teia, fella! Ai, eu caí! Já era! Homem-Aranha! Eu não gostei do treinamento, cara! Eu quero terminar com você! Mas a gente nem tava junto, fella! Não, eu quero terminar o treinamento, cara! Ah, tá! Tá terminado! Agora o Samu vai vir aqui e vai te dar um jeito! Ai, não! Não, vota em mim! Vota em mim! Vereador de bosta! Todos os vereadores são mentirosos! Eu odeio políticos! Ah, foi! Galera, parece que o Homem-Aranha e o Flash se desentenderam no final das contas, mas até que foi engraçado e divertido esse treinamento do Flash aqui, pulando dos prédios no mundo do GTA. Eu espero que vocês tenham dado risada e se divertido junto comigo. Vai deixando o seu joinha, se inscreve e até a próxima! Fui!